Um seminário de governo como deve ser em tempos de pandemia, de forma virtual. A transmissão foi realizada a partir de um estúdio em Porto Alegre e teve a presença do governador Eduardo Leite, do vice Ranolfo Vieira Jr. e do secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal. Os demais secretários de Estado acompanharam de forma remota, para não causar nenhum tipo de aglomeração. Nós estamos com 345 pessoas conectadas, ou seja, aqui nós temos, além dos secretários, secretários adjuntos, diretores, os coordenadores dos projetos que acompanham cada projeto estratégico nas secretarias. O acordo de resultados faz parte do ciclo de monitoramento estratégico do governo, que define anualmente os projetos prioritários e as metas a serem atingidas por cada secretaria. Essas prioridades, além das novas demandas que surgiram no enfrentamento ao coronavírus, foram apresentadas em um vídeo. Projetos de governo com entregas e metas convergentes, que fortalecem a transversalidade das ações governamentais. É o caso do RS Seguro, Receita 2030, RS Pessoas, Amplia RS e o Combate à Estiagem. O Estado, o governo não pode parar. Então, essa reunião, para mim, ela tem esse simbolismo, esse simbolismo, sintetiza muito bem esse momento. Estamos fazendo essa retomada através deste evento, para que fique claro para todo mundo que a gente precisa, vai ter que tocar as duas coisas, cuidar da pandemia, cuidar dos efeitos da pandemia, seja do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, e de tantos outros efeitos que ela tem na vida dos cidadãos e que é nossa responsabilidade cuidar disso, mas tem todos os outros projetos para este ciclo de governo. Para o segundo semestre, o Executivo possui 219 projetos estratégicos. O compromisso com essas metas foi assumido simbolicamente pelo governador e todo o secretariado. Eu quero saber se está todo mundo junto nesse acordo de resultados aqui, todo mundo acertando conosco.